Rádio Fraternidade Obrigada! Para fazer a prece de abertura para nós, uma amiga nossa de uma outra cidade, de um outro estado. É a dona Nenê, lá da cidade Centralina, em Minas Gerais, que veio nos visitar aqui. É uma grande amiga nossa. Boa noite a todos. Boa noite. É com muito prazer que nós estamos visitando a essa casa, já pela segunda vez. Então, a gente veio fazer a prece por convite do nosso irmão. Eu convido aos irmãos que levamos o pensamento a Deus e vamos fazer a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixe entregue a tentações e livra de todo o mal. E que assim seja. Que Jesus receba a nossa prece e nos devolva um chuveiro de bênção a essa casa, a todos os visitantes, como bem a nossa oradora da noite de hoje e a Semana Espírita da nossa casa. Muito obrigada. Obrigada, Dona Nenê. A palestra de hoje, com o tema O Evangelho de Jesus em Nossas Vidas, é a abertura da Semana Espírita de Tumbiara. A gente vai fazer uma jornada de hoje até o dia 4 de maio. Uma série de eventos espíritas. E o objetivo da escolha desse tema, O Evangelho de Jesus em Nossas Vidas, é a comemoração dos 150 anos de publicação da primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que foi quando Allan Kardec, os espíritos superiores e os médios que auxiliaram nessa tarefa, pegaram partes dos evangelhos que estão no Novo Testamento da Bíblia e trouxeram explicações lógicas para nós sobre aquilo que a gente ainda não entendia ou daquilo que a gente distorceu ao longo do tempo. E para abrir essa semana, nós convidamos uma grande amiga nossa. Foi um consenso na hora de fazer o convite, né, Zilmar? Que a Ivana é nossa velha conhecida. Já tem mais de 10 anos que a gente a conhece. Ela já esteve aqui na nossa região outras vezes, participando de encontros, reuniões. Mas é a primeira vez que vem como palestrante, né? Ela é a atual presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. É a primeira mulher a presidir a Federação em mais de 50 anos de entidade, né? E tem um trabalho dedicado à fé e ego ao longo desses anos. A Ivana é fonoaudióloga. É casada com o Alexandre, que está aqui, a quem nós agradecemos pela participação, pela presença. E tem dois filhos. E veio falar para nós esse tema tão importante que é o Evangelho de Jesus em nossas vidas. A palestra está sendo transmitida ao vivo para a Rádio Web Fraternidade, no Canal 2. Então, quem for acessar é www.radiofraternidade.com.br barra canal 2. E também está sendo filmado e gravado. Então, Ivana, é um grande prazer que a gente recebe. Nossa amiga Eliana Mar Santana, coordenadora do conselho, acabou de chegar. E já deu um abraço, agradecendo pela sua visita. Então, Ivana, fique à vontade aqui. Queridos irmãos, boa noite. É com uma alegria enorme que nós retornamos a Itumbiara, essa cidade que nós achamos, assim, linda, muito aprazível. E com pessoas muito queridas, né? Nós temos uma grande admiração pelo movimento espírita no sul do estado. E nós sabemos que Itumbiara tem um papel muito importante no movimento de união dos espíritas aqui nessa região. Então, realmente é com muita alegria que nós recebemos o convite para estarmos juntos aqui essa noite. E muito felizes com a preparação do ambiente. Porque o Kaique, com a sua turma aqui na frente, nos prestou um enorme favor. Porque com certeza, Kaique, os nossos corações se abriram, não é? Quando a gente vê essa coisa linda que nós vimos aqui, a gente facilmente entra em sintonia com Jesus. Imagina que o mundo de regeneração já realmente está chegando. Então, facilita o nosso trabalho de refletirmos sobre o que Jesus espera de nós e qual é o papel desse Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Que é o que nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite. Nós queremos também cumprimentar os nossos amigos internautas pela Web Rádio Fraternidade, que está sempre aí, né? Cobrindo os nossos eventos. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando também. Pela internet. Quando nós pensamos no Evangelho de Jesus, e esse ano nós temos ouvido muito as palestras, os eventos, todos voltados para os temas do Evangelho. Justamente em função de estarmos comemorando os 150 anos de publicação dessa obra, que é fundamental, obra básica da doutrina espírita. E temos ouvido, 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 vários palestrantes, chamando a nossa atenção acerca daquilo que o Evangelho de Jesus vem nos trazer. E nós começamos a pensar, o que pode fazer por nós esse Evangelho de Jesus? Será que esse Evangelho, bem compreendido e bem vivido, pode fazer diferença nas nossas vidas? O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera daqueles que seguem a sua doutrina? Que se chamam cristãos? Vamos pensar um pouquinho sobre esse aspecto. Qual seria o papel do cristão na atualidade? Daqueles que seguem Jesus, que seguem o Cristo. Nós ouvimos às vezes as pessoas dizerem assim, ah, o fulano, ele é um cristão autêntico. Gente, o que será isso? Um cristão autêntico? Nós começamos a pensar, será que o cristão autêntico é aquele que conhece todo o Evangelho? Sabe citar os versículos? Sabe citar qual foi o evangelista que disse, onde está? O que seria esse cristão autêntico? Será que precisa, na verdade, ser cristão declarado para ser cristão autêntico? Porque se nós começarmos a pensar, nós temos no mundo diversas outras religiões e outros segmentos que são ditos não cristãos, mas que praticam as máximas de Jesus. Será que eles são menos cristãos que nós? Talvez eles sejam e nem saibam que são. Não é? Também cristãos nos valores. E no nosso caso, nós que somos espíritas. Você é espírita ou espírita cristão? Às vezes as pessoas têm uma dúvida danada. Eu já ouvi pessoas que chegaram para mim e disseram assim, olha, mas vocês espíritas, vocês fazem muita caridade, a gente sabe, mas vocês estão pecando porque vocês não são cristãos. Aí eu digo, mas por que você afirma que nós não somos cristãos? Porque vocês não seguem a Bíblia. Eu digo, mas por que você afirma que nós não seguimos a Bíblia? Nós seguimos sim o evangelho de Jesus. Não, mas lá na Bíblia não fala nada de reencarnação. E aí nós vamos mostrando que existem inúmeras passagens lá na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que falam sim sobre a reencarnação. As pessoas às vezes não compreendem dessa forma, mas está tudo lá registrado. Então nós vamos entender que nós, como espíritas, nós somos cristãos. Não poderia ser diferente. Porque o Espiritismo, ele não veio para desfazer nada do que o Cristianismo já tinha feito. Pelo contrário, ele veio para nos ajudar a compreender o Evangelho de Jesus. Ele veio para nos ajudar a compreender aquilo que Jesus veio nos falar naquele tempo, mas que nós não tínhamos maturidade para compreendermos. E nós vamos encontrar, lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 4, a seguinte orientação. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro Espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Então, esse texto do Evangelho, nos itens iniciais dessa lição, ele vem nos mostrar que, na verdade, o verdadeiro cristão e o verdadeiro Espírita, eles são a mesma pessoa. Se nós somos os bons espíritas, nós, consequentemente, também somos os bons cristãos. Prosseguindo aqui, ainda no item 4, ele nos alerta que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Vai apenas nos facilitar a inteligência e a prática do Cristo. Gente, olha o que é fundamental aqui nesse ensinamento. Facultando fé inabalável e esclarecida. Segundo os Espíritos, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Nós chamamos de fé raciocinada. Essa fé raciocinada é aquela fé esclarecida, que compreende. Nós não cremos somente, nós compreendemos. O Espiritismo, ele vem justamente trazer para nós a compreensão de todas as dificuldades, de todas as questões do mundo. É interessante como todos aqueles questionamentos filosóficos que nós temos à humanidade, quem nós somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos após a morte, por que existe tanta dor, tanto sofrimento, por que alguns são felizes, nascem em berço de ouro, saudáveis, bonitos, e outros, ao contrário, nascem doentes, nascem na miséria, em situação de extrema penúria. Por que que isso acontece? Como entender a justiça divina avaliando essa situação? E o Espiritismo vem justamente nos ensinar e nos mostrar a beleza da justiça por meio da lei de ação e reação. Então, isso nos promove essa fé que é inabalável, porque nós não temos aquela fé rasa, nós compreendemos. E quando nós compreendemos, fica muito mais fácil nós aceitarmos e vivermos bem da maneira como a nossa vida é. Entendendo, compreendendo e prosseguindo, seguindo em frente. Lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 1, nós temos lá essa passagem em que Jesus nos solicita para amarmos os nossos inimigos, para fazermos o bem àqueles que nos odeiam, para orar pelo que nos perseguem e nos caluniam. E aí ele diz que se nós não fizéssemos isso, o que nós faríamos diferente dos outros? Porque amar aqueles que são próximos, que nos são queridos, é muito fácil. O difícil é nós aprendermos a amar o difícil. Aquela pessoa que é complicada, aquela pessoa que nos causa dificuldades no dia a dia, que nos causa muitas vezes sofrimento, que nos causa muitas dores de cabeça. Jesus nos fala que nós temos que amar, são esses. Esses precisam do nosso amor. E aí ele conclama, Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Gente do céu, será que é fácil ser perfeito como Deus? Jesus nos fala que nós podemos. Nós podemos ter uma perfeição. E aí nós começamos a pensar, como ser perfeito, vivendo num mundo de tantas imperfeições. Como sermos perfeito, lidando no dia a dia, com várias situações, que nos testam o tempo inteiro. Testam a nossa tolerância, testam a nossa humildade, a nossa paciência. Testam-nos de todas as maneiras. Mas, como reagir, como lidar com isso? Como conseguir amar o inimigo, de acordo com o que Jesus recomendou? Mas, o Evangelho ainda, vem dizer para nós o seguinte. Que naquelas palavras de Jesus, nós devemos entender, a perfeição no sentido relativo. É a perfeição a que nós, aqui, enquanto humanidade terrestre, estamos suscetíveis, e a que mais nos aproxima de Deus. Isso quer dizer para nós, que a natureza não dá saltos. Não vai ser de um dia para o outro, que nós vamos nos livrar dos nossos vícios morais, daquele comportamento antigo, de homem velho, e assumirmos um novo papel. É difícil, é construção. Nós ouvimos muito falar no movimento espírita, sobre a reforma íntima. Somos todos conclamados a promovermos em nós a reforma moral. Na verdade, nós vamos entender isso como sendo a construção. Porque reforma dá a ideia de algo que já foi bom, e que desmantelou, e que nós temos que consertar. E, na verdade, nós aprendemos que nós todos fomos criados de maneira igual, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. O tempo que cada um de nós vai gastar para chegar a essa perfeição, vai depender de cada um de nós. Porque Deus nos dá livre arbítrio. Nós temos o poder de decisão. Eu hoje poderia dizer assim, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. eu tenho livre arbítrio e ninguém manda em mim. E é verdade, eu posso. Mas eu preciso me perguntar, será que me convém? Poder eu posso, mas será que eu devo? Que consequências vai ter na minha vida, na vida das pessoas, as minhas atitudes? Então, nós temos que sempre lembrar que nós estamos construindo, nós estamos nos construindo, como seres espirituais, até chegarmos a essa perfeição que Deus, com certeza, espera de nós. E que um dia nós vamos chegar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos chegar lá. Então, Jesus nos explica, em que consiste essa perfeição. em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos percebem, pelos que nos perseguem. E ele nos mostra que essa é a essência dessa perfeição. É a caridade na sua excepção mais ampla. Continuou difícil, né? Continuou dizendo que nós temos que amar inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, aquilo que nós sabemos que não é fácil. No livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? Por que que nós temos tanta dificuldade em amarmos os nossos inimigos, em orarmos por aqueles que nos fazem mal, que nos caluniam? E os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso. Bom, está fácil, né? Porque nenhum de nós aqui é egoísta ou orgulhoso, verdade? É, pois é, né? Vamos passar para frente. E aí, o livro dos Espíritos nos esclarece o seguinte, o Evangelho, na verdade, no item 11 do capítulo 11, ele fala, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Vocês lembram o que que Pôncio Pilatos fez? Quando apresentou-se Jesus para morrer crucificado? Pôncio Pilatos até disse assim, mas esse homem não merece, o que que ele fez para merecer esse crime? E ele entregou a decisão para o povo. E o povo escolheu Jesus para ir para a cruz. Ele tinha poder e ele tinha autoridade. E ele poderia ter dito, não, esse homem é um justo, ele não tem nenhum erro, eu não vou crucificá-lo. Mas ele preferiu lavar as mãos. Ele preferiu pensar no seu bem-estar, ele não queria se indispor com os sacerdotes judeus, do judaísmo, e ele disse assim, bom, eu não tenho nada contra, mas já que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. E essa atitude dele foi uma atitude egoísta, porque ele pensou nele. Ele pensou assim, pobre desse Jesus, mas fazer o que, né? Já que o povo quer, vamos mandá-lo para a cruz. Então, Pôncio Pilatos nos dá esse exemplo, e Jesus nos dá o exemplo contrário. Porque vocês se lembram o que que Jesus fez quando ele estava na cruz? Que ele elevou o pensamento a Deus e disse, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, se não fosse Jesus, ele poderia dizer para Deus, mas senhor, eu não estou te entendendo, eu estou aqui, estou fazendo o que o senhor me pediu, estou fazendo o bem, o senhor permite que isso aconteça comigo? Mas Jesus tinha uma compreensão muito além. Ele entendia, ele entendia as nossas dificuldades, e ele pede a Deus por nós, ele intercede por nós, e diz, senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. É como criança que faz arte, que não tem consciência das consequências daquilo para a sua existência. Nós vivemos, então, na verdade, no nosso dia a dia, como cristãos que somos, cristãos espíritas, sempre com a balança, onde nós colocamos de um lado os vícios, e de outro lado, as virtudes. Os vícios, nós lembramos aqui, daqueles vícios que são os mais difíceis de serem extirpados, que são os vícios morais. Os vícios do corpo, esses são difíceis, mas são muito mais fáceis do que os vícios morais. E nós lembramos aí alguns deles. O egoísmo ali, como sempre o primeiro da lista, né? A vaidade, o orgulho, a arrogância, a maledicência, a avareza, a inveja, a ira. Meus irmãos, e quando nós começamos a pensar em cada um deles, nós pensamos assim, será que tem algum desses aqui de que eu já estou realmente livre? que eu não me deixo afetar por esse tipo de sentimento? Será que tem algum desses vícios morais que eu já consegui superar? Que eu já não tenha mais? E será que, dentre essas virtudes aqui, que nós listamos, será que eu consigo ter esse tipo de sentimento, essa virtude comigo, no meu dia a dia? Nós começamos a nos analisarmos, a nos conhecermos como cristãos espíritas que somos. E muitas vezes ficamos preocupados, porque nós sabemos que nós estamos na luta, nós estamos no caminho, mas que é muito difícil. Mas nós também sabemos que o Espiritismo nos fala que é possível, que depende só de nós. Então nós estamos aí animados, motivados, movidos pelo desejo de nos aproximarmos mais de Jesus, lutando para combater em nós o homem velho, aquele dos vícios, e para fazer surgir o homem novo, que é o das virtudes. Quando nós pensamos, então, nesse papel do cristão na atualidade, aquele que vive o Evangelho de Jesus, aquele que traz esse Evangelho para o seu dia a dia, nós vamos chegar à conclusão de que nós precisamos urgentemente desenvolvermos em nós as virtudes. Porque as virtudes, elas são as qualidades que vão nos caracterizar como verdadeiros cristãos. Não quer dizer que o fato de ainda não termos conquistado essas virtudes não nos torne cristãos. Porque quando Kardec também perguntou aos Espíritos como se reconhece o verdadeiro Espírita? Vocês lembram o que eles responderam? Pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações, não é? E se transformar em uma pessoa melhor. Esforços. Se nós estamos nos esforçando, nós estamos, sim, no caminho. Nós somos os verdadeiros Espíritas e nós somos os verdadeiros cristãos. Ainda imperfeitos, imperfeitos, mas buscando a perfeição. Isso é muito importante. Quando nós falamos, então, de virtudes, que nós temos que desenvolver essas virtudes, nós vamos buscar o conceito do que seja virtude. E encontramos o seguinte significado, que virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Será que nós somos pessoas de bem? Homens de bem, mulheres de bem? Nós precisamos avaliar se nós estamos desenvolvendo em nós, então, essas virtudes. Segundo Aristóteles, a virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem. E ela se aperfeiçoa com o hábito. Olha só, os Espíritos também nos dizem que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, nós podemos adquirir as virtudes e transformá-las em hábito. Hábito de sermos pacientes, hábito de aprendermos a amar o outro e por aí afora. Nós gostamos muito lendo recentemente um livro que foi lançado ano passado pelo Dr. Sérgio Lopes. Ele é um médico da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, reside hoje em Pelotas. E ele publicou esse livro, O Código do Monte, que ele faz uma analogia às virtudes do Sermão da Montanha. E nesse livro, nós achamos muito interessante que ele faz uma analogia sobre a escalada de uma montanha com essa viagem interior, com esse autoconhecimento e esse crescimento nosso enquanto seres espirituais. Então, ele relaciona a subida do monte com a aquisição dessas virtudes. E é interessante que ele coloca que a base do monte ela é o começo de tudo. É onde nós começamos a nossa caminhada. Nós começamos a caminhada na base e são necessários esforços para essa subida, concordam? Imaginem que nós estamos ali no pé de um monte olhando lá para o alto e pensando eu preciso chegar lá no topo. O esforço que eu sei que eu tenho que fazer para conseguir chegar até aquele topo. Então, o come é o ponto de chegada e é onde a visão vai abranger todo o percurso e toda a paisagem. Quando nós estamos na base do monte a visão é limitada. Nós só conseguimos enxergar ali aquilo que está naquela altura. Mas quando nós chegamos em cima nós temos uma visão completa de todo o percurso de todo o perímetro tudo aquilo que nos rodeia. Então, ele também compara isso com a nossa evolução. Quanto mais apegados à vida material apegados às coisas da terra nós estamos lá na base do monte. A nossa visão ela é muito mais restrita. Quanto mais nós vamos nos desapegando nos voltando para os verdadeiros valores que são os espirituais nós vamos ampliando a nossa visão. A nossa capacidade de compreensão acerca da vida ela também vai aumentando. Então, a evolução espiritual ela tem essa mesma dinâmica. E moralmente nós avançamos à medida que nós vencemos pelos nossos esforços um monte das dificuldades e dos desafios. Gente, tem muito monte pela frente, não tem? Porque nós ainda vivenciamos muitas dificuldades no nosso dia a dia. São esses desafios. E ele então vem nos dar algumas dicas de como nós podemos desenvolvermos essas virtudes que o sermão do monte nos traz. Ele começa com a primeira virtude que ele recomenda que é a humildade. Então, ele diz o seguinte que a primeira virtude é a humildade que nada se inicia senão pela humildade. É como se a humildade fosse ali a base, o chão ali ao lado do monte, não é? Somente se avança as alturas partindo da base. Então, a humildade é justamente isso. E ele recomenda que para nós termos essa humildade a humildade ela é necessária para que venham as outras virtudes. Para nós reconhecermos quando nós erramos quando nós temos algo a melhorar em nós é preciso que nós sejamos humildes para conseguirmos reconhecer isso. E ele então nos recomenda o autoconhecimento aquilo que Sócrates já disse lá na antiguidade e que depois Santo Agostinho no Evangelho vem nos recordar. Não é? Para nos conhecermos então é preciso essa humildade é preciso que nós paremos e olhemos para dentro de nós. O que eu hoje faço da minha vida? será que hoje eu já estou um pouco melhor do que eu estive antes? Do que eu estive ontem? E amanhã o que eu posso fazer de diferente? Para ser melhor do que eu fui hoje é a importância de nós nos conhecermos. E aí ele nos recomenda o seguinte fiquemos atentos para o uso excessivo do pronome eu. Sabe aquela pessoa que tudo ela se coloca como exemplo? quando alguém diz alguma coisa ele diz assim porque eu faço uma brigada olha gente que delicadeza vou pôr meu copo aqui aquela pessoa que sempre ela se coloca como referência alguém fala sobre algum fato a pessoa diz assim ah eu não eu não faço isso porque eu faço assim porque eu sou assado a pessoa se tem como a referência gente cuidado pode ser uma vaidade pode ser uma falta de humildade não é? eu não preciso de ajuda os outros é que precisam eu já ouvi muitas vezes pessoas que estão no auditório às vezes estamos ouvindo uma palestra e a pessoa diz assim ai mas eu queria tanto que o meu marido escutasse essa palestra porque ele precisava tanto ouvir isso e nós? será que nós também não precisamos? talvez ele precisasse mas nós estamos aqui porque nós também precisamos então sempre lembrando disso nós somos os primeiros beneficiados eu sempre digo que o palestrante espírita ele é o mais beneficiado de todo o processo porque quando ele estuda pra falar ele é o primeiro que aprende é o primeiro que ouve quando fala então nós todos estamos aqui realmente precisamos ouvir cuidado pra aquela pessoa que sempre tem razão tudo que você fala ela tem sempre razão e se ela não consegue provar que tem razão ela sempre tem uma justificativa pro erro ela diz assim não, tudo bem dessa vez eu errei mas foi porque aconteceu isso ou porque o fulano fez aquilo eu sempre tenho a transferir a responsabilidade pro outro eu tenho dificuldade de aceitar o erro em mim as vezes a pessoa diz assim mas é porque eu tenho personalidade forte eu não tenho sangue de barata falta de humildade cuidado vaidade intelectual aquela pessoa que acha que é muito inteligente que tem muito conhecimento e que por isso está acima dos outros se julga melhor por isso isso é sintoma de falta de humildade Jesus sabia que os nossos deslizes humanos são mais facilmente corrigíveis se nós tivermos humildade e mais difícil se nós formos orgulhosos por isso então é que a primeira virtude então aí é a humildade como segunda virtude ele nos traz a resignação que nós vamos buscar também o seu significado ato ou efeito de resignar-se submissão paciente aos sofrimentos da vida quer dizer que nós não podemos sofrer aconteceu algo terrível comigo então a gente fica pensando é possível estar aflito e feliz ao mesmo tempo porque Jesus fala assim bem aventurados os aflitos será que quer dizer com isso que nós temos que ficar felizes mesmo em momentos de aflição é possível alegrar-se durante a dor extrema o que será que Jesus quis dizer com isso então ele fala assim bem aventurados os aflitos pois serão consolados se serão consolados é porque estão precisando de consolação consequentemente estão sofrendo estão tristes estão em momentos de dificuldade então bem aventurado aquele que recebe essa consolação nos ensinamentos de Jesus serão consolados então quer dizer depois da aflição Jesus não diz bem aventurados os que choram sintam-se felizes durante o sofrimento por que gente porque sofrimento sozinho não gera progresso se eu passar pelo sofrimento mas eu não compreender a causa dele e eu não entender que ele é algo necessário que a vida está trazendo para mim para o meu crescimento para a minha evolução não resolveu sofrer se eu sofro revoltado se eu sofro mal dizendo aquela situação eu não soube aproveitar esse sofrimento então Jesus ele sabe que sofrer por sofrer não leva ninguém a nada tudo vai depender de como nós reagiremos a esse sofrimento e nós ouvimos inúmeros relatos de pessoas que passam por situações extremamente difíceis problemas enormes que nós avaliando pensamos assim nossa acho que se fosse comigo não dava conta e a pessoa enfrenta o problema com toda a firmeza com toda a fé com esperança em dias melhores no futuro essa pessoa ela aproveita o sofrimento e ela cresce com ele é o que Jesus então nos ensina através dessa resignação o sofrimento passa a ser o construtor da felicidade e nós vamos encontrar diversas situações na vida que nos levam a isso a doença física em nós ou em algum familiar a perda do emprego a derrocada financeira dificuldade de relacionamento às vezes no lar no trabalho são todas situações em que muitas vezes nós precisamos nos resignarmos e compreendermos o que a vida quer nos ensinar qual é a lição que a vida está nos trazendo e aí nós vamos lembrar que a lei de causa e efeito explica o motivo das grandes aflições do ser humano o espiritismo ele veio nos mostrar como é que funciona a lei divina ele vem nos mostrar que nós agimos e que essa nossa ação ela gera uma reação é a lei de ação e reação ou de causa e efeito então se hoje eu vejo alguém passando por um sofrimento atroz posso imaginar que aquela pessoa possivelmente no passado plantou o que ela está colhendo passado que pode ter sido nessa mesma encarnação ou encarnações anteriores também posso entender que são espíritos missionários que não precisavam passar por aquilo mais mas que vem para ajudar o progresso da humanidade vamos ver o caso de Jesus Jesus não precisava passar pelo que ele passou ele foi voluntário ele quis exemplificar o amor na prática não só na teoria ele quis exemplificar o perdão também na prática não só na teoria não precisava ter passado por sofrimento nenhum mas voluntariamente veio para ajudar na nossa evolução a outra virtude recomendada é a mansuetude que vem de mansidão que é uma virtude decorrente natural da humildade quando nós somos humildes nós somos brandos nós somos mansos nós não nos irritamos nós não ficamos ofendidos nós não ficamos irados nós aprendemos a lidar com as situações sem nos deixarmos afetar por elas a mansuetude então somente quem se tranquiliza possui a si mesmo suas emoções e o seu ambiente quantas vezes nós vimos algumas pessoas que tomam determinadas atitudes no momento de cabeça quente no impulso inúmeros casos nós vemos aí assistimos nos jornais da televisão lemos nos jornais às vezes uma simples discussão gera um problema enorme e acaba um matando o outro e quando você vai avaliar investigar mas por que? o que que aconteceu? foi uma coisa boba motivo banal mas a pessoa esquentou a cabeça na hora da raiva não pensou não teve humildade às vezes se sentiu humilhado rebaixado e quis revidar e vai e tira a vida do outro então enquanto há ansiedade há aflição enquanto há ira há descontrole nós temos que ter cuidado com esse descontrole porque é justamente o momento em que nós cometemos atos que podem gerar consequências graves para o resto das nossas vidas muito cuidado então Jesus recomendou-nos bem-aventurados os mansos precisamos ser mansos e o que que vai nos auxiliar no desenvolvimento dessas outras virtudes que nós falamos até agora nós encontramos a fé a fé que é que é essa relação que nós temos com Deus e com a espiritualidade é essa entrega que nós nos damos a providência divina sabendo que Deus está no comando das nossas vidas quando nós acreditamos que Deus é o nosso pai e que ele sabe o que é melhor para nós nós temos aquela fé que tudo suporta aquela fé que compreende que Deus sabe o que que é melhor para cada um de nós se isso está acontecendo comigo eu confio que Deus permitiu porque é para o meu bem para o meu crescimento eu não vejo injustiça eu vejo a justiça de Deus agindo na minha vida e essa fé a confiança ela vai nascer da constatação das nossas fragilidades nós somos criaturas frágeis nós somos criaturas que estamos sempre errando mas quando nós reconhecemos essa nossa fragilidade e nós confiamos na providência divina facilita toda a nossa existência porque nós nos entregamos nas mãos de Deus e permitimos que ele conduza as nossas vidas a fé então é uma virtude muito importante quem tem fé não se sente sozinho sempre sente que existe um amparo uma proteção cada momento das nossas vidas a outra virtude também recomendada no sermão do monte é sobre a espontaneidade a pureza de coração quando Jesus fala deixai vir as minhas criancinhas porque delas é o reino dos céus ele na verdade ele comparava a pureza ao estado da infância aquela espontaneidade que caracteriza a criança nós podemos observar que a criancinha ela não tem maldade ela é espontânea ela não pensa ela não planeja ela é daquele jeito ela é autêntica então Jesus nos recomenda essa espontaneidade nós temos essa pureza de coração nós sermos pessoas autênticas nós sermos nós mesmos tirando as máscaras tirando as máscaras muitas vezes nós estamos envolvidos na vida material no trabalho na casa espírita na escola e para cada local desse nós temos uma máscara e em casa nós somos outra pessoa então Jesus nos diz que nós sejamos nós mesmos que nós tenhamos essa espontaneidade das crianças porque assim nós estaremos mais próximos dele tudo isso esses valores do mundo é que vão fazendo com que nós à medida em que nós vamos crescendo nesse corpo físico nós vamos perdendo essa sinceridade essa espontaneidade a criança ela é capaz de nos deixar às vezes em situação constrangedora quando chega alguém na nossa casa e ela faz algum comentário que ela ouviu de nós adultos mas algo que nós não diríamos para a pessoa e a criança revela com a maior naturalidade ela diz às vezes fala assim ah fulano a mamãe disse que ia te esperar mas que ela estava com tanta pressa para sair que tomara que você não demore que você vai embora logo a mãe vai morrer que isso minha filha uai mas mamãe você falou para a criança aquilo é normal não é? porque ela é sincera ela é autêntica a espontaneidade então ela vai ter relação direta com a confiança quando nós sentimos que o outro é espontâneo nós confiamos porque nós percebemos que não existe uma máscara a pessoa é tal qual ela se apresenta para nós isso gera confiança e aí nós temos que estarmos abertos para aprender não julgando que já sabemos de tudo é essa confiança também em acreditar que nós sempre temos o que aprender aquele trabalhador da casa espírita que muitas vezes é convidado para um evento para um seminário sobre algum assunto e ele diz assim ah não vou não isso aí eu já sei ó sou média há mais de 30 anos quem é que o pessoal quer me dar seminário lá de mediunidade eu já sei tudo nós sempre temos o que aprender e nós sempre temos o que ensinar também compartilhando com os outros a nossa experiência então por isso que é importante nós estarmos abertos para esse aprendizado e essa redescoberta da nossa capacidade de confiar da espontaneidade da criatividade são tarefas urgentes para a qualidade das nossas vidas porque nós somos seres sociais nós nos relacionamos com as pessoas então quanto antes nós nos tornarmos essas pessoas sinceras espontâneas melhor porque nós vamos conviver muito melhor em sociedade se nós nos tornarmos assim dessa forma bom por fim vem o altruísmo que do latim alter significa amor para com os outros a virtude do pacificador é o altruísmo o pacificador é aquele que promove a paz é quem age sem violência meus irmãos se nós perguntarmos hoje nesse mundo tão conturbado que nós vivemos com tanta violência de quem é a responsabilidade em promover a paz no nosso mundo será que é do governo? é da polícia? nossa não é? porque a paz ela é interna ela é interior eu me pacifico consequentemente você se pacifica nós nos pacificamos e formamos uma sociedade pacífica não tem como impor essa paz a paz ela é construção de cada um existem sim elementos para coibirem a violência mas não para promoverem a paz porque a paz ela depende de cada um de nós o altruísmo ou seja essa capacidade de pensarmos no outro de amarmos o outro repousa no amor verdadeiro ao contrário do egoísmo o altruísmo volta-se para o outro eu consigo enxergar as outras pessoas eu não penso só em mim nessa estágio em que eu consigo ver o outro o que o outro precisa o que eu posso fazer para ajudar esse outro isso é o que vai promover em nós a paz partindo para a ação e agindo no ambiente nós vamos nos tornando pacíficos à medida que nós aprendemos a amar o nosso semelhante e tudo isso vai levar-nos para uma virtude que é um dos lemas do espiritismo fora da caridade não há salvação que caridade é essa? é justamente o amor em ação e quando nós falamos em caridade nós falamos na caridade da forma mais ampla não aquela caridade que consiste em doar aquilo que nos sobra em retirar do nosso armário aquilo que não nos serve mais aquilo que ficou velho aquilo que eu já enjoei que eu já usei muito então esse eu vou tirar e vou doar para a caridade não fala também somente daquela caridade em fazermos campanha montando cesta básica distribuindo sopa agasalho no frio é uma caridade que vai muito mais além porque Jesus ele entendia a caridade como sendo benevolência para com todos indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas não é? ó benevolência indulgência perdão das ofensas esse é o sentido mais amplo da caridade então as virtudes da caridade de acordo com Paulo lá na primeira epístola aos coríntios a caridade é paciente é branda bem fazeja não é invejosa não se rejubila com a injustiça mas se rejubila com a verdade tudo suporta tudo crê tudo espera tudo sofre e aí ele termina dizendo agora estas três virtudes a fé a esperança e a caridade permanecem mas dentre elas a mais excelente é a caridade lembrando da caridade no seu conceito mais amplo não somente na caridade material que é aquela que nós muitas vezes focamos direcionamos os nossos esforços essa é importante é importante mas não é a mais importante nós sabemos que Jesus ele mesmo nos disse que ele era o caminho a verdade e a vida nós sabemos que quando ele disse isso ele não se referia a pessoa dele ele se referia aos seus ensinamentos aquilo que ele veio viver aqui para nós é o nosso modelo quando perguntado aos espíritos qual foi o modelo de perfeição o modelo e guia que Deus nos ofereceu os espíritos responderam que foi Jesus é uma respostinha curta Jesus se ele é esse modelo e esse guia nós temos que seguir aquilo que ele fez aquilo que ele praticou nós temos que imitá-lo independente de religião nós temos que seguir o modelo e o guia e para isso é necessário que nós aprendamos conquistar essas virtudes desenvolver em nós essa paz e é justamente com essa paz que eu quero me despedir de vocês desejando que ela esteja conosco em todos os momentos da nossa vida e que a nossa fé e que o conhecimento da doutrina espírita eles possam nos ajudar nessa construção espiritual que nós estamos todos aqui fazendo para que nós possamos muito em breve quem sabe podermos dizer nós somos cristãos autênticos nós somos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus que ele nos abençoe então nessa noite meus irmãos muita paz para todos nós muito obrigada os nossos agradecimentos a Ivana muito obrigado nesse ano em que se comemora os 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo é altamente pertinente necessário essa reflexão em torno da aplicação dos ensinamentos morais de Jesus Cristo em nossas vidas nós vamos pedir a Beth nossa grande companheira amiga aqui do centro deste centro para fazer a prece depois da prece a gente gostaria que as pessoas ficassem que a gente vai passar alguns recados rápidos e vai fazer um sorteio de livros tá então pedir para a Beth encerrar agora essa primeira parte e assim que a Beth fizer a prece a gente tem alguns recados a passar e um sorteio de livros prezados irmãos encarnados e desencarnados boa noite vamos neste momento agradecermos a Deus que é nosso pai Jesus nosso mestre maior Euripides Barçanufo Chico Xavier Adolfo Bezerra de Menezes Carlos Borges Maria de Lourdes Leles e todos os espíritos de Escol responsáveis pela realização da semana espírita de Itumbiara na prece nós podemos pedir louvar e agradecer nós pedimos pela nossa família parentes amigos colegas de trabalho a todos os espíritas a todos os cristãos pedimos por todos aqueles que sofrem em qualquer lugar do planeta de uma forma ou de outra bem como a todos aqueles que estão viajando indo ou voltando na condição de motoristas pilotos marinheiros e passageiros louvamos a Deus inteligência suprema causa primária de todas as coisas agradecemos a benção da doutrina dos espíritos da imortalidade da alma da reencarnação das áreas moradas da casa do pai bem como a oportunidade de estarmos reencarnados no Brasil coração do mundo pátria do evangelho no estado de Goiás válvula mitral deste coração sobretudo na cidade de Itumbiara banhada pelas águas do rio Paranaíba que Maria Nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto sagrado azul da cor do céu onde brilham as estrelas do firmamento e que a paz de Jesus seja conosco hoje agora amanhã e sempre que assim seja queridos ouvintes agradecemos mais uma vez a presença de todos estamos enxerrando a palestra neste momento com Ivana Reis nós agradecemos também as pessoas das cidades da região além de Centralina está aqui Cachoeira Dourada Goiatuba alguns companheiros nossos atenderam o nosso convite como a gente disse no início essa palestra com Ivana é a abertura da Semana Espírita que vai prosseguir de amanhã até o dia 4 de maio de amanhã até a próxima sexta-feira nós vamos fazer palestras e eventos nos Centros Espíritas aqui de Itumbiara e também nas cidades da região em Goiatuba nós teremos uma palestra na segunda-feira com o nosso amigo Zilmar que vai falar no Centro Espírita Eurípides Bessanufla na rua Xingu às sete e meia da noite na terça-feira a nossa amiga Moab vai falar em Cachoeira Dourada às oito da noite lá no Centro Espírita Eurípides Bessanufla que é o único Centro Espírita lá de Cachoeira e na quarta o Zilmar novamente vai falar em Buriti Alegre no Centro Espírita Luz do Caminho o tema é sempre esse o Evangelho de Jesus em nossas vidas aqui em Itumbiara amanhã às seis e meia da tarde vai ter palestra com a Cida Baiana no Centro Espírita Novos Samaritanos que fica na rua Papo Pio XII lá no bairro Novo Horizonte às seis e meia da tarde logo depois às oito da noite lá no Centro Espírita Jesus Nazareno vai ter a exibição de uma palestra em DVD com Haroldo Dutra Dias o tema Jesus e o Evangelho o Terapeuta e a Terapia esse trabalho é feito já há algum tempo sempre às oito horas da noite no sábado no domingo nós teremos uma palestra no Centro Espírita Eurípides Bersanufo às sete e meia da noite sou eu que vou falar fica o convite para vocês e a gente prossegue ao longo da semana em todas as casas nós estamos terminando de montar a programação a Eliamar e eu sentamos junto com os nossos companheiros nós temos em Itumbiara mais de vinte casas espíritas o que é uma benção mas também é uma responsabilidade muito grande e um trabalho a ser organizado depois desse ciclo de palestras que vai até a sexta-feira que vem no dia 3 de maio nós vamos ter aqui neste centro um seminário com o nosso amigo Jacobson Santana Trovão de Goiânia que faz parte da Federação Espírita do Estado de Goiás o Passe à Luz da Doutrina Espírita vai ser das quatro da tarde às seis e meia da tarde duas horas e meia de seminário todas as pessoas que trabalham com mediunidade com Passe e todos os espíritas mesmo que não trabalhem com mediunidade mesmo que não trabalhem com Passe mas venham participar é um momento de a gente ter esclarecimento como a Ivana disse em uma parte da palestra às vezes a gente acha às vezes a gente acha que sabe tudo mas é sempre muito aprender em qualquer época e o Kaique está lembrando que o seminário do Jacobson sobre o Passe no sábado que vem dia 3 de maio vai ser transmitido também pela Rádio Fraternidade então os nossos eventos a partir de agora a gente tem uma equipe de audiovisual formada por companheiros o Kaique o Hugo o Tiba o Vanusa a Daílta o Fernando um grupão aí a gente conseguiu viabilizar essas transmissões aqui em Itumbiara então venham participar desse trabalho com o Jacobson dia 3 de maio e no dia 4 de maio encerrando essa jornada de 10 dias de atividades nós vamos ter em Cachoeira Dourada a Bete e a Sostra estão aqui a reunião da consulta você acompanhou a palestra a palestra o Evangelho de Jesus em nossas vidas com a expositora Ivana Reis de Goiânia conferência realizada no dia 25 de abril de 2014 na cidade de Itumbiara no estado de Goiás Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada Música 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 Música